Bom dia, bom dia galera São 4 e 15 da manhã Já saí aqui do posto Ampezã em Lages Com temperatura de 10 graus Hoje dia 15 de maio De 2015 Madrugadinha Tá tranquilo Sem nenhum movimento Saí mais cedinho hoje pra poder Dar certo O meu esquema O meu planejamento De estar em casa Sábado de manhã Ou talvez hoje a noite mesmo Vai depender lá do descarregamento Se não for muito demorado Tamo na BR-116 No estado de Santa Catarina Na rodovia Regis Bittencourt Daqui a pouco começam a aparecer os brutes Do madrugueiro Já passei por alguns caminhãozinhos Pessoal que puxa o verdura Agora eu tenho que fazer uma entrevista Com o verdureiro Um desses bem Bem zoado mesmo Pra ver como é que é esse esquema De verdura Se é pressão mesmo Se os caras enrolam na estrada Ou qualquer dos caras aí Vamos ver A galera é Que manda bem Eu já falei em alguns vídeos Madrugada é uma delícia Você dirigir É você sozinha Nossa Não tem coisa Olha aí Não tem radar móvel Não tem caminhão Não tem atrapalhando Não tem bitrem Não tem caminhão pesado Todo mundo dormindo É só você É uma delícia dormir Desde que você ande tranquilo Devagar Você esteja bem descansado Não exagere na velocidade Cuidado com animais na pista Principalmente nessa região Onde tem muito Muito gado Muita coisa Você pode ter um cavalo Um soro Uma vaca Então Mas madrugada é gostoso dirigir Tranquilo Se você estiver descansado Se estiver Tranquilo É o melhor horário Pra dirigir Uma delícia Não tem movimento nenhum Vocês podem ver Você trabalha sozinho Só tem o Os dois esquisitos O risco de assalto Madrugada E o risco de você quebrar Às vezes Dependendo Um lugar Se quebrar E ficar Agarrado Esse detalhe Mas o resto É tranquilo Você trabalha sozinho Não tem movimento Não tem tranqueira Nenhuma É preferível Eu Eu aconselho Assim Tipo você dormir cedo Parar cedo Tipo Oito horas Sete e meia Oito horas E dormir Mas dormir mesmo E dorme E sai cedo Sai quatro e meia Quatro horas da manhã Nossa Viagem linda Pra caramba Vai assim que é uma delícia Quando amanhece o dia De dar oito e meia Já rodou Trezentos e poucos quilômetros A viagem rendeu pra caramba Dá uma garoinha Se bem Serena forte Quem diz aqui No estado de Santa Catarina Baixa a luz Tem gente que parece que é cego Tem gente que parece que é cego No vídeo Um atropelamento Ele viu Como eu falei Dos animais Parecia ser um Um cachorro Uma coisa assim Sempre quando vem um carro Estar com a luz alta Você direciona O seu olho Pra essa faixa Na sua Direita Pra isso que isso não te atrapalha A sua visão Se olhar diretamente No farol do outro carro Você fica meio cego Praticamente cego Estamos aqui na Serra Gaúcha Região fria Parece muito bonito Aqui Nossa As paisagens Que coisa linda A região da Serra Serra Gaúcha Serra Catarinense A região serrana A região serrana Tanto de madrugada É muito bom Tem gente que adora Rodar de verdade Já que eu digo uma coisa Se você tocar o tiro todinho E dirigir de madrugada Com sono Não presta Não presta Porque as vezes tem baralho Tudo ali Você fica Sonolento Seus reflexos diminuem Bastante O próprio cansaço O próprio cansaço A fadiga física Ela já Já te deixa muito cansado Não presta a dirigir cansado Agora se tiver descansado Tiver dormido É uma delícia É muito bom É muito bom mesmo Valeu galera Vou fechar o vídeo Estou passando aqui Já quase perto O queijo e companhia Quando o pessoal Costuma tomar café Se vem aberto Ele toma café O vídeo noturno Ele consome muito megapixel Ele fica muito pesado Então eu não vou deixar ele ficar muito pesadão Vou diminuir Não sei que hora que ele vai Vai pro ar Eu acho que lá Lá em Vacarinho Eu coloco ele Não sei pra postar ainda Porque aqui não tem internet Então aqui já é Uma área Uma zona sem Sem internet Aí quem que gosta De vídeo noturno Não dá pra ver nada Gente É só as faixas Tem um pessoal Ah eu gosto De ver os vídeos De noite Noturno Não dá pra ver nada É só a faixa A sua veio Você trabalha sozinho Valeu galera Um abraço Tudo de bom Uma ótima sexta-feira Pra vocês Um ótimo final de semana Tô dando uma Uma puxadinha aí Porque eu dormi cedo Me dormi já era Uns nove e pouquinho Nove e meia Dormi até agora Quatro e meia Já é o suficiente Pra descansar Acordei Pra fazer xixi Ah xixi Xixi é meio bem Pra dar um mijão Acordei pra dar um mijão E daí Nesse horário aí Quatro e meia Você já não dorme mais Você fica virando Ali na cama Porque você não dorme mais É Eu dormo bem No caminhão Viu Se o pessoal Pergunta às vezes Eu gosto de dormir Até bom Ah se acostuma Se torna Pra que eu ainda A sua cama Valeu galera Olha Olha que eu falei O posto ali A parada Do queijo Com paninha Galera que faz esse trecho Aqui conhece Ali sabe Ela tem um buffet Um café colonial Ali que é Doze reais por preço Você pode tomar vontade É leite Quente Chocolate Chocolate Quente Leite quente Pão de queijo Salame Doce Cuca Tem de tudo ali Viu Doze reais Tem torta Tem maçã Laranja Banana Se quiser Você come Ali Vou parar ali Não sei Tá muito cedo Eu não vou comer Pô O pessoal fica falando Só o que O pessoal pensa em comer Só pensa em comer Eu como normal Como todo mundo O problema é que Eu venci a naroxia Por isso que eu tô meio assim Gordinho Sou um gordinho gostoso Rapaz Que gordinho gostoso O que é Tô precisando É Olha aí Rapaz Tá lotado É aí que eu falei O pessoal Toma café E tal Paradinha Tem um banheiro ali De chuveiro De grátis Tá fechado Mas também Né Límpago dela Essas horas Madrugada Aí eu Tomo café aqui Nesse outro hotel O resto Aqui também Tem o meu amigão Ali sempre parando Ele pra tomar café Ele é bom Nos barraquinhos Que vende salame Aí Um abraço galera Bom dia Bom sexta-feira Muita saúde Galera Só vai aprender Dar valor na saúde Quando você Fica doente Não tem coisa Mais importante Na nossa vida Que a própria saúde Saúde de tudo Quero mandar um salve Pra todos os meus amigos Que de uma forma De uma forma De outra Ficaram Com problemas Por causa de De dirigir Ah não vou enfeitar Muito não Vou falar logo De que é Ah Os colegas aí Que perderam a perna Em acidente Tem um último amigo Meu Que fez uma cirurgia Na coluna Tente ficar Socado no banco Aí E eu quero mandar um salve Pra toda essa galera Que tá afastado aí Que já tão Na certa idade Por problema de saúde Mas que foram Bravos guerreiros aí Que carregaram Nosso país Nas costas aí Por muitos e muitos anos E não foram reconhecidos Nem tem Que a gente não espera Reconhecimento de ninguém A gente sabe disso Que não vai ter E eu digo que Não vai muito galera Eu acho que logo Vou travar também Viu Porque olha Esse problema meu Nas articulações Aí tá difícil Eu tô tomando ali Colágeno e tal Mas eu vou ter que fazer Um novo exame E Tô perdendo Tudo Toda a minha articulação Tô travando por inteiro Tem hora que eu não consigo Levantar uma xícara de café na mão Começou com Uma dorzinha no ombro Tipo uma bursite Uma coisa assim Quando passou pro outro Pou pros dois Agora onde tem articulação No meu corpo Tá Tá travando Não é uma dor Aguda Mas é uma Uma fraqueza muscular Nessas articulações Que impede Eu de Qualquer coisa Até se abaixar Subir no caminhão Tá ficando Ficando difícil Não sei se Logo logo Não é eu aí Que tô assistindo Tô assistindo o vídeo De alguém Num lugar Espero que não Mas Tô travando Não sei o que Vou fazer Tem que parar Fazer um tratamento Pra não travar De vez Tá ficando Bem difícil Mas Vamos empurrando Tem que dar Uma aliviada Nas minhas contas Pra 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 poder Encostar E fazer Um Upgrade Dar uma Reajustada Nas cacaças Se conseguimos Resolver Isso aí Valeu galera Um abraço Tudo de bom Vídeo no turno Nesse Você não vê nada Espero que vocês Tenham um ótimo Final de semana E desejo A todos Muita saúde Meus amigos Os caminhoneiros Que tão Parado Meu amigo Luiz Henrique Cabral Luiz Eu não esqueço De você não Eu quero ter que Fazer uma visita O Antônio Cardoso O Vinícius A galera Que Que tá pendurado Pendurou a chuteira Tá só na saudade Tá osso Viu galera Tá osso A rodagem Um abraço